Bom, 20 reais adulto, acesso criança até 7 anos 10 reais, regra da piscina para ter uma piscina sempre segura e tranquila para todos que usam. São necessárias algumas regrinhas essenciais, utilizar trajes adequados, não pode jeans, crianças devem ser acompanhadas sempre pelos pais ou por alguns responsáveis em todos os momentos para as crianças que não sabem nadar devem estar sempre dentro do alcance dos pais, evitando possíveis afogamentos. Animais de estimação não são permitidos, não é permitido entrar em bebidas, não entre com recipientes de vidro na piscina, não entre com comida nem bebidas na piscina, não é permitido correr em volta da piscina, nem porrões e demais brincadeiras inadequadas que podem causar algum acidente não são permitidos. Crianças com menos de 1 e 40 não é permitido, todas as pessoas que vão utilizar a piscina devem tomar uma ducha antes. O consumo é só do bar da piscina. Pessoas com ferimentos, infecções de pele não podem utilizar a piscina. Crianças com menos de 1 e 40 não é permitido, todas as pessoas que vão utilizar a piscina. Crianças com menos de 1 e 40 não é permitido, todas as pessoas que vão utilizar a piscina. Crianças com menos de 3 piscinais. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Deveria dar mais assistência de R&W Porque tem muito local Que ainda dá sim para se recuperar Certo? Então aproveita hoje 2023, fala alguma coisa Dá para ser uma cidade turística Certo? Por ser conhecida como a cidade Ainda é conhecida como a cidade das águas Ok? Então essa foi o R&W Tá bom? Se você não conhecia, dá um joinha, dá um link aí Dá uma moral para a gente E é isso aí Se você está chegando agora no canal Eu sou o Júnior Eu sou a Thay Certo? Nós somos o canal Rotas em Rodas E é isso aí, e o próximo vídeo Onde será? Tchau! 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 Tchau!